simbora simbora viajar pessoal, hoje nós estamos em uma super aventura nós vamos passear em Aveiro vocês lembram que no nosso penúltimo vídeo nós falamos sobre vocês torcerem e orarem junto com a gente nós fazemos muitas viagens saindo aqui da estação também pra mostrar tudo pra vocês obrigada pela oração, tá dando certo nós estamos aqui no trem, aqui na estação e vamos pegar agora uma hora e dez mais ou menos a caminha de Aveiro e acompanha todos que nós vamos contar tudo pra vocês nesse vídeo então vamos embora viajar e aí 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 pessoal, e já ao chegar na estação de Aveiro nós somos surpreendidos por essa obra de arte aqui no largo da estação está o maior painel de azulejos de Aveiro isso aqui é uma marca pessoal de Portugal a história de Portugal a história de Portugal contada minimamente nos azulejos os pintores, os artistas aqui de Portugal então em várias cidades e como Aveiro é uma cidade muito tradicional a gente vê novamente a história de Portugal contada através dos azulejos a gente vai conhecer a Aveiro com a querida Tiele, minha amiga que mora aqui com a família dela e nos convidou a nossa anfitriã aqui em Aveiro então o roteiro que a gente vai fazer hoje é todo idealizado por ela, tá bom? a gente vai só aproveitar a gente vai fazer hoje Pessoal, e aqui a tão famosa ponte dos laços da amizade. Aqui o pessoal costuma colocar, escrever aqui o nome dos casais. Algumas fitas aqui têm vários nomes de amigos, de amigas. Então, diz-se que quando se escreve o nome aqui nessa fita, vai ficar junto para sempre. E tem gente também que escreve alguns sonhos para serem realizados. Então, pelo sim, pelo não, não custa nada colocar uma fitinha, né? Vai que dá certo. E olha que lugar lindo onde fica essa fonte. Logo aqui atrás tem o Fórum de Aveiro, tem todo o centro histórico de Aveiro aqui. Lá embaixo, na ria, passam os barcos moliceiros. Nós vamos tentar fazer o passeio para mostrar tudo para vocês sobre Aveiro. Pessoal, e olha que centrinho comercial legal, chamado Fórum aqui em Aveiro. Olha as lojas, como são bonitas. Tem todas as marcas para todos os gostos, para todos os bolsos. Então, olha que legal. Um espaço muito agradável. Um espaço muito agradável. Pessoal, e aqui tem esse monumento explicando o nome da rua do centro histórico aqui de Aveiro. Rua Homem de Cristo, claro, nos azulejos portugueses. Defensor do progresso de Aveiro, paladino da instrução popular, insígnio jornalista confleitado. Que viveu de 1860 a 1943. E aqui, pessoal, é de onde saem os barcos moliceiros. Ali do outro lado da rua são as informações, os preços. E a gente vai lá ver se vai dar certo para a gente fazer um passeio de moliceiro para mostrar para vocês. E agora nós estamos aqui na praça Doutor Joaquim de Melo Freitas. Pessoal, e aqui no centro da praça tem um monumento em homenagem à memória dos averienses que sofreram pela liberdade. E logo mais ali tem a Associação de Artesanato de Aveiro. E você pode ver que tem aqui ainda uns standzinhos, umas barraquinhas de pessoas vendendo artesanato, vendendo coisas típicas aqui de Aveiro. Muito bonita a praça, gente. Muito bonita. Pessoal, nós não fizemos o passeio no barco moliceiro porque durava 45 minutos e o Enzinho queria muito ir à praia. Mas custa de 10 a 15 euros por pessoa. Pessoal, e aqui nessa área super agradável, aqui à beira da ria, tem o Café Central de Aveiro, o Mercado do Peixe de Aveiro, que também tem um restaurante muito famoso em cima. E aqui ao redor dessa área tem várias petisqueiras, marisqueiras, restaurantes de pescado, restaurantes tradicionais aqui de Aveiro. E aqui ao redor dessa área tem várias petisqueiras, marisqueiras, restaurantes de pescado, restaurantes de pescado, restaurantes de pescado, restaurantes de pescado, restaurantes de pescado. E aí E aí E aí E como saco vazio não para em pé, né, pessoal, pausa pro almoço. E aí a Tieli nos trouxe aqui nesse lugar agradabilíssimo, que é a Praça 14 de Julho. E tem uma musiquinha ambiente tocando ali, tem vários restaurantes, marisqueiras, tabernas, tasquinhas, pra você escolher onde você vai almoçar. Então nós escolhemos aqui o Cantinho do Bacalhau, que é um restaurante, a gente não provoca comida, mas o ambiente é delicioso, o atendimento também muito bom. E aí nós pedimos pra começar a matar a sede, enquanto não chegam os nossos pratos, nós pedimos aqui um fino, como se diz aqui em Portugal, como se chama o chopo. E aí cada um é proporcional altura, né, cada um tem o fino que merece. Então o meu é um fino ok, razoável. Agora, gente, olha o chopo, olha o fino do meu marido, do meu povo. Vocês acham que ele tá feliz, que ele tá triste, como é que tá? Só vai estar muito feliz, né? Tá, moza? Tá valendo a pena o passeio? Só por esse chopo? Tá certo. Então a gente vai mostrar pra vocês daqui a pouco, né, Tieli? Os nossos pratos aqui, que a gente come bem, graças a Deus, né? Vamos ir bem, vamos avaliar, degustar, e aí a gente conta pra vocês, tá bom? Pessoal, chegou, chegaram os pratos que nós pedimos, né? Nós fizemos, na verdade, um piquenique aqui, porque a gente não sabia bem o que pedir, a gente queria provar tudo. Então fomos pedindo, daí veio esse bolinho de bacalhau. Eu não aguentei esperar pra gravar, pessoal, tive que beliscar, mas olha, super aprovado, uma delícia, bacalhau mesmo, quentinho, muito bom, crocante. Aqui, pataniscas de bacalhau. O que que tu achou, amiga? Dá tua opinião sincera aí. Gostou. Muito gostoso também. Bom. Não provei muito bacalhau, mas ganhou. E o bacalhau com nato, tu já provou, não? Ah, não. Tá, a gente vai provar aqui, mas a gente queria mostrar pra vocês logo, tá aqui o bacalhau com nato. E aí a gente vai tomar com mais um choppinho, porque não faz mal ninguém, né? Mais um fino. E daqui a pouco a gente fala pra vocês se tá aprovado ou não, tá bom? Vamos que vamos. Simbora, Tcheli, simbora! Olha, gente, aprovadíssimo o restaurante Cantinho do Bacalhau, aqui na Praça 14 de Julho. 14 de Julho. Praça 14 de Julho, aqui de Aveiro. Nós fizemos aquele piquenique todo e gostamos de absolutamente tudo. Muito, muito, muito bom. Né, amiga? Gostou? Tô aqui pra mim. A gente comeu demais, viu? Comeu demais. Inclusive, é uma dica pra vocês, porque nós, brasileiros, chegamos aqui e a gente sempre acha que tem que pedir um prato individual, né? Um prato pra cada um. E assim, aqui, pelo menos aqui nesse restaurante que a gente tá comendo agora, e em vários restaurantes aqui em Portugal, a comida é bem servida. Então, se atentem. Tem restaurante que realmente a porção é individual, e tem restaurante que é melhor você pedir ou meia porção, ou fazer o que a gente fez aqui, que a gente pediu meio que uma degustação, né? Pedimos várias coisas menores pra provar tudo e poder falar do restaurante com mais propriedade. Então, Enzo, o que que você achou? Gostou, filho? A batatação só, o brinco, o papaiá também, eu que nem gosto de você, né? Tá vendo? Importante o depoimento do Enzo, viu? Porque o Enzo realmente não gosta de bolinho de bacalhau, ele já tinha provado, inclusive, aqui em Portugal e não tinha gostado. E aqui, do cantinho do bacalhau, ele gostou muito. E aqui eu vou colocar, pessoal, pra vocês, porque vocês sempre perguntam, né? Sobre custo de vida, sobre preços. Então, é um restaurante na área turística de Aveiro, né, Thierry? É aqui no Centro Histórico, então muito agradável, e aí a gente esperava até que fosse uma conta maior, e a gente achou que valeu super a pena. Olha, eu vou colocar depois aqui uma foto pra vocês verem. Mas, assim, pra quatro pessoas, nós tomamos, inclusive, chope fino. Eu tomei do pequenininho, apesar de que eu pedi dois, né? Mas o Matheus tomou aquela caneca, aquele barril, aquela caixa d'água de cerveja, de chope que vocês viram, de fino. E é isso. Deu R$39,80, então gostamos, gostamos do preço, qualidade. Estamos fartos, literalmente. Agora a gente vai caminhar na praia, vai andar, né? Liga pra gente fazer essas calorias. E pra daqui a pouco a gente comer mais. Fica aí, que a gente vai provar os tradicionais ovos moles de Aveiro. Eu já provei no Porto, mas eu quero provar os ovos moles tradicionais de Aveiro. Pra provar ovos moles com café daqui a pouco. Fica aí, não sai daí. Se embora. Pessoal, deu 15 graus pra brasileira, que já se acostumou com frio, é calor, né? Daí o Enzo, o que ele pede? Sorvete, ou gelado, aqui em Portugal. Aí nós viemos na sorveteria Gelados de Portugal. Pagamos esse aqui, olha, R$2,20 na bola de sorvete. E é muito gostoso, é muito cremoso. Tem um sabor, é de chocolate com suspiros, o sabor que ele pediu, né, filho? E realmente muito bom. Ainda vem uma coberturazinha de M&M, nos atenderam muito bem. E aí, tá satisfeito com sorvete? Vai ficar com frio não, filho, tomar sorvete? Não, não? Tá bom, colheria cego, mas... Mas vai valer a pena, né, que tá gostoso. Cuidado, menino. Porque tá gostoso, né, amor? Daqui a gente vai pra onde? Pra praia. Pra praia. Verão, pessoal, verão, verão. Sorvete, praia, entendeu? Vamos que vamos. E agora nós estamos aqui na Praia da Costa Nova, onde tem as famosas casinhas coloridas. Eu já peço desculpa pra vocês, porque aqui tem muito vento, pessoal. Não sei como é que vai ficar esse áudio, mas olha, tá um ventinho frio que tá delicioso. Mas eu vou esconder a mão e vou só mostrar assim, tá? Com a cabeça pra vocês. Olha que legal as casinhas coloridas famosas aqui da Praia da Costa Nova. Tem ali também as marisqueiras. As pessoas vêm aqui pra provar, né, pescados, mariscos, enfim. Uma tradição aqui de Aveiro, das praias de Aveiro. Apreciem essa vista maravilhosa da praia, da Orla de Aveiro. Apreciem essa vista maravilhosa. Pessoal, e agora nós estamos aqui no Largo do Farol, que é essa praça aqui maravilhosa. Como vocês podem ver, tem vários cafés, restaurantes, bares. As pessoas sentam ali nas esplanadas, que são as calçadas aqui. E pronto, ficam lá aproveitando a tarde, o fim da tarde, início da noite, tomando café, tomando um fino, tomando um vinho, tomando chope. Enfim, ficam curtindo a vida, aproveitando essa tarde maravilhosa. Só é um vento frio, pessoal. É até gostoso, não tá insuportado, tá gostoso. E aí, aqui temos o Farol de Aveiro. Esquece a pracinha aqui, o nome é Largo. Largo do Farol. Porque tem o famoso Farol de Aveiro aqui da Praia da Barra. Uma praia muito bonita. Vamos tentar chegar mais perto do mar. Todo esse vento a gente vai lá filmar pra vocês. E é isso, que pedaço gostoso da cidade de Aveiro esse aqui, viu, pessoal? Farol de Aveiro. E é isso, que pedaço gostoso. 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 A CIDADE NO BRASIL O finalzinho da nossa viagem aqui em Aveiro. Já estamos nos despedindo dessa cidade maravilhosa. Mas vocês acham mesmo que eu ia embora para o Porto sem provar os tradicionais ovos moles de Aveiro? De jeito nenhum. Nem eu, nem Enzo e José. E aí, a gente está aqui nessa confeitaria, nessa pastelaria. Uma pastelaria bem tradicional daqui. Fica em frente à estação, à estação de Aveiro. E tem toda essa decoração, essa arquitetura tradicional portuguesa. Chama-se Tricana de Aveiro. Então, vamos lá provar. O Enzo vai me acompanhar, né, filho? E está aqui, gente. Para quem não sabe, é uma casquinha. Como se fosse uma casquinha tipo... Uma casquinha de sorvete? Não. Não sei. O Espírito. É, o Matheus falou uma coisa que eu não queria falar. Mas é tipo de iorcha. Sabe iorcha da igreja, da missa? Então, é parecido. E aí, dentro, tem um doce, um creme daqui famoso, que é o creme de ovos. E dizem que o daqui de Aveiro é bem diferente de todos, né? Então, vamos lá aos ovos moles de Aveiro, brindado. Não consegui sentir o gosto ainda não, gente. Gente, esse recheio é uma mistura de quindim, talvez. Nunca provou quindim, né? Com doce de abóbora, talvez. Não sei, gente. Só sei que é muito bom. Eu vou falar uma coisa para vocês aqui. Sem querer parecer que é coisa de turismo, preciosismo, enfim. Realmente, o de Aveiro é diferente. Nós já tínhamos comida, eu já tinha comida no Porto. Com todo respeito aos ovos moles lá do Porto. O Porto ganha no pastel de nada. Mas nos ovos moles, realmente, o de Aveiro é imperdível. Ele espoca na boca, assim, né, filha? Ele estoura, assim, essa casquinha crocante. E depois o doce toma conta, né? Ah, o Enzo quer mostrar as conchinhas dele da praia, pessoal, que ele trouxe lá da praia. Eu achei lá na praia. Muito bonito. Parece de cinema. Ah, e para vocês que sempre perguntam o preço, que eu também perguntava quando eu estava indo ao Brasil, faz todo sentido, custa 1 euro, tá? O doce custa 1 euro. Nós compramos doce, pagamos 2 euros e pronto. Então, nós vamos encerrar esse vídeo por aqui. Vamos correr para pegar o nosso trem e voltar para a nossa cidadezinha, para o Porto. E se você gostou desse vídeo, por favor, deixa o seu like, né, Enzinho? O que mais tem que fazer? Se inscrever no canal e compartilhar. Se inscrever no canal, compartilhar com amigas e ativar o sininho, né? Para ser avisado sempre se vai o conteúdo novo. Não sei para onde vai ser a nossa próxima aventura aqui em Portugal, mas quem nos acompanha, quem é inscrito no canal, vai saber primeiro. Então é isso. Muito obrigada por nos acompanharem por aqui e simbora a viajar. Vai viajar! Tchau! Tchau!